Isso é como um bumerangue, vai e volta e depois não Depois mesmo que implore, me diga coisas ou chore Eu vou sair, I'm sorry, pois ninguém ama por hobby Esqueça ela como adore, mesmo que isso demore Baby, eu não sou um brinquedo, não estamos no Toy Story Eu sei que outras garotas, só querem tirar roupa É sempre a mesma coisa, e é o que eu quero agora Enquanto outra me chupa, eu já não sinto culpa Você acreditou em conversa, e nosso amor foi dessa E melhor